Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim! Olha só, vamos fazer sapinhos, aqueles lindos sapinhos para dependurar no vaso É isso mesmo, isso que eu falei, sapinho para dependurar no vaso Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa meu joinha e compartilha o nosso vídeo, certo? E assim nosso canal vai crescer mais! Beijo e fique com o passo a passo! Então vamos mãos à obra e fazer o nosso sapinho para decorar os seus vasos Onde vocês quiserem pendurar eles, eles vão ficar muito lindos Então vão precisar de isopor como a base, eu uso muito de isopor Mas podem usar também só o papel, se necessário for Só é fazer isso Quase nem com papel Papel de revista, né? Então é só uma ação pessoal, ó Até formar Uma bola meio que oval E assim Aqui, ó Tem que ficar assim Nessa primeira parte Aí vamos envolver aqui com E poucos pedaços Aqui já aperta, ó Dá uma apertadinha para fazer a parte da cabeça, ó Ó Aí vamos marcar É isso aqui, ó Fica assim Certo? Aí além disso Vamos precisar de arame Eu torci aqui, ó Um arame no outro Vou precisar de mais arame Alicate Papel alumínio Né? Aí vamos agora Colocar aqui, ó Os braços dele Do sapo Ou da sapinha Vocês aqui vão escolher aí O que vocês querem Aí, ó Aqui Aqui, ó Aqui, ó Com o alicate, ó Entorta pra cá E desce ele Com esse aqui do mesmo jeito Certo? Aqui Ainda vai ser tudo envolvido ainda O vaso é pra esse aqui Eu trouxe, ó Pra servir como uma base O sapinho Ó Tem que ficar assim Igual um zumbi As perninhas As perninhas Se ele volta do modelo Que vocês quiserem também Dar esse Nó aqui, ó Puxa pra um lado Puxa Pra o outro Colocamos aqui Aí aqui Modelo aqui, ó Certo? Modelo aqui E com o pezinho meio assim Como se fosse escalando Então assim Que fique assim, ó Então é isso aqui, pessoal Eu vou agora envolver ele com papel filme E volto com vocês Ó, pessoal Eu peguei umas tirinhas de tecido Só tirinhas, ó Pequenininha mesmo Pra envolver Pra envolver o O sapinho Ou a sapinha Vocês aqui vão escolher aí O que vocês querem, viu É só envolver normal Aqui Aí volto Pra cá Ó, pessoal Já tá tudo envolvido com o tecido Aí eu coloquei essa Essa proteção aqui Pro meu vaso, ó Pra ele secar aqui Ele ou ela Vocês vão decidir aí Depois que a gente tem a forma nele Que é montar Pode colocar ele sentado A perna aberta O importante é fazer a base Certo? Aí aqui eu já comecei até Colocar massa, ó E a medida da massa Eu coloquei Essas tampinhas Do spray Eu botei duas de areia peneirada E duas de cimento Peneirei tudo Coloquei aqui Não botei cola nenhuma Pronto A massa que eu fiz foi essa E aqui eu tô só preenchendo Com muita paciência, ó Tem que ter paciência Pra fazer, ó Eu fiz esse lado aqui Agora vamos fazer esse outro Ó Aí vai enchendo Primeiro começa a prender assim, ó Aí prende aqui as patinhas Primeiro prende aqui, ó Assim, ó Como for chumbando aqui Aí vai descendo Com pouquinha massa Com pouca massa E muita paciência Aí vai molhando Com a ponta do dedo Aqui vai modelando, ó E vamos descendo aqui Aí aqui, ó Pra cá Só fazer como se fosse Uma meia bolinha Uma bola Aqui, ó Coloca aqui, ó E dá uma achatada Assim, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí com a esteca Molha a ponta E faz assim Aqui, ó Certo, assim, ó Quem quiser pode botar aquelas Três bolinhas Eu não vou botar não Pra ficar assim Aí as pernas, a mesma coisa Vamos olhar aqui pra fazer A marcação, ó Uma no meio Aqui E aqui E aqui Do mesmo jeito Então, apesar de estar aqui, ó Nosso sapinho A parte da frente vai ficar aqui, ó Certo? Agora vamos fazer a parte do bumbum Molha sempre É só modelar Sobe aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Agora vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí vai só uma cavidadezinha A partir do bumbumzinho Aí aqui, ó Vai de novo Aqui, ó Alisa Aqui Aqui, ó Ó Só pra marcar aqui como se fosse o biquíni Certo? É só uma marcaçãozinha mesmo Aí vai fazendo o resto do corpo, ó Molha Vai fazendo o resto do corpinho Tô lindo Aqui, ó Quem quiser fazer com a calcinha, ó Só vai fazer a marcação Mas quem não quiser Só vai passar a mão em cima E desenha depois O bumbumzinho Vou fazer a cabeça dele agora Vou fazer a cabeça dele agora Aqui, ó Não tem segredo nenhum A torre aqui já tá montada, ó Certo? Vou colocar ela aqui Vamos pegar Fazer uma bolinha Vou colocar um pouquinho d'água E colocar aqui Cheirinha Oh, cassa Pidade Péodilagem 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 o bússia o bússia o bússia o bússia o bússia não esqueça de se inscrever no vídeo comentar dar aquele joinha deixar o seu like compartilhar com a família também me ajudem agora vou fazer aqui a boquinha mesmo assim vou deixar a receita aqui da massa aqui no aqui no na descrição do vídeo a receita vai ficar lá disponível para quem quiser essa né assim é que faz isso faz aquele beição a boca bem grandona também isso aqui é opcional faz quem quer emenda aqui ó com a mochechinha que a gente fez é só pegar uma esteca e faz a marcação aqui ó aí vai abrindo agora e agora ele fica mais ou menos assim aí eu vou mostrar agora só depois de seco ó pessoal já passou as 24 horas o safinho já tá seco certo aí aí eu preparei aqui como o cimento tinha acabado eu fiz aqui uma natinha de rejunte branco mesmo só para ficar lisinho aí eu fiz mais outro tinha sobrado massa e fiz mais um maiorzinho para pendurar aí aqui eu vou só lixar lixar todo o toda a peça e já mostra a vocês já com ele como ela pintada e finalizada certo olha só os sapinhos finalizados certo espero que vocês tenham gostado se gostou já deixa seu joinha aí compartilha comenta se inscreve sim pessoal um recadinho não deixa também de lá no canal da nossa parceirinha aqui do youtube não viu é nick alegria que é a filha da minha amiga nossa amiga sandrinha que vai ficar também aqui na descrição do vídeo o link do canal dela nick alegria vai lá que vai ser vai ser muito bom vocês também estão com ela lá viu é uma garotinha maravilhosa que eu adoro também nicole então pessoal deixa o comentário de vocês aí viu e até o próximo vídeo beijo beijo do nil um beijo totalmente sincero e que Deus abençoe a vocês grandemente sempre 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 eu adoro vocês comigo tchau 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 tchau